Bom dia, estamos mais uma vez juntos para o encontro pessoal com Deus E principalmente com a gente mesmo, com você mesmo, comigo mesmo Aqui é o Padre Alessandro Campos e eu te convido neste instante A parar com tudo que você estiver fazendo E buscar no íntimo do seu coração uma resposta Uma resposta para esta pergunta que você mesmo faz Por que o sofrimento? Por que o sofrimento deve ser aceito e pronto? Já parou para poder pensar nisso? Tem pessoas que dizem assim, tem que aceitar o sofrimento e pronto Quem foi que te disse que você tem que assumir a sua depressão? Quem foi que te disse que você tem que assumir a sua angústia, as suas dificuldades e pronto? Quem é que disse? Eu não sei se estou errado Mas a palavra de Deus nos diz ao contrário Ela nos diz o seguinte Que Deus amou tanto o mundo Que ele deu o seu filho único Para que todo aquele que nele crer não pereça Mas tenha a vida em abundância A vida em plenitude Então alguma coisa está errada Se alguém diz para você que você tem que aceitar Eu acho que está errado Nós não devemos aceitar assim as coisas ruins Não Não podemos cometer sempre os mesmos erros Quando se erra uma vez A desculpa é que nós somos humanos Quando erramos duas vezes Também se diz é humano Mas quando se erra três vezes Diz um ditado popular o que? Isso é burrice Errar uma vez é humano Mas errar três já é burrice Você vai continuar errando, é? Nós temos que aceitar verdadeiramente Que Jesus Cristo veio E tomou sobre si todas as nossas dores Todos os nossos sofrimentos E na cruz Ele pagou todos os nossos pecados Para que nós pudéssemos ter vida E vida em abundância Então vamos pedir ao Senhor Que realmente Nesta manhã de hoje Neste dia de hoje Ele possa nos fazer entender Que eu não devo aceitar o meu sofrimento E pronto não Que ele possa nos fazer entender Que os sofrimentos existem Para serem superados Não aceitados Eu vou superar todos os meus problemas Você deve fazer isso também Superá-los Mas não aceitá-los E superá-los Indo em busca da solução Indo em busca De solucionar os problemas As dificuldades As tribulações E todos os sentimentos ruins Transformando eles Em sentimentos bons É isso É esse o projeto de Deus Para mim e para você Deus te abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Um abraço do Padre Alessandro Campos E amanhã a gente se encontra de novo Se Deus quiser Você ouviu na Liberdade FM A bênção do Padre Alessandro Campos O Padre Sertanejo